Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Eu julgo que a grande questão que se trata aqui prende-se com a sustentabilidade da Ria Formosa. Obviamente que a questão da população de cavalos marinhos é uma questão relevante, tem-se registrado uma flagrante diminuição e isso é preocupante no âmbito da biodiversidade, mas eu julgo que temos que ser mais ambiciosos e dar passos no sentido de proteger todo este ecossistema. E isso passará seguramente, como a Sra. Secretária de Estado disse, pela fiscalização, sem dúvida. As ações de fiscalização ainda são muito dispersas. Quem conhece bem aquele ecossistema, como eu conheço, sabe que há um conjunto de pressões muito significativas e que neste momento a fiscalização que existe não está minimamente em condições de pôr cobro a esse conjunto de ameaças. Há também a questão da poluição. É um facto que a circunstância de se registrar uma nova etária farolhão diminui focos de poluição, mas, por exemplo, há esgotos não tratados em Olhão que são amplamente reconhecidos e que há muitos e muitos anos que são descarregados para a Ria. Basta ver o caso exemplar do CAIS-T, que é algo que toda a gente conhece, muitas vezes está nas redes sociais, e isso, infelizmente, ainda não foi resolvido pela Câmara Municipal, nem foi imposto qualquer obrigação por parte dos serviços do Estado para garantir uma solução para essa circunstância. Portanto, desse ponto de vista, há, de forma incontestável, um conjunto de ameaças muito significativas que nos devem levar a ter uma estratégia muito coerente e sólida para isso. Sólida do ponto de vista dos desastreamentos, por exemplo, coisa que não se verifica. Repare que nós temos uma subida da temperatura da água e essa subida da temperatura da água conduz a uma diminuição muito significativa da produtividade, por exemplo, dos vivalvos. Isso impõe constrangimentos de natureza económica àquelas populações que vivem da Ria Formosa e isso, por vezes, conduz ao aproveitamento de outros negócios paralelos que acabam por ser muito perniciosos para a preservação do ecossistema. Portanto, eu acho que nós temos que ter uma lógica em que temos que pensar a Ria Formosa de uma forma global, temos que começar a tratar da questão da náutica de recreio e saber qual é a capacidade de carga da Ria Formosa e, eventualmente, vir a tomar medidas em relação a isso. Eu julgo que esse trabalho ainda não está feito, está por fazer, espero que este ou outro governo o venha a fazer, porque, de facto, é absolutamente imprescindível procurar curar as mazelas da Ria Formosa antes que essas mazelas sejam feridas demasiado abertas e sejam irresolúveis. Muito obrigado, Sr. Deputado, que está ao Norte.